Hoje eu tô querendo namorar no elevador Na varanda em uma rede com beijava salado Eu vou chegar chegando, bagunçando a sua mente Só pra te deixar perdido, totalmente dependente Vou logo avançando, não vale se apaixonar E se mandar mensagem, não vou visualizar Eu não quero romance, talvez fique com você E se insistir no lance, vai se arrepender Eu vou entrar na sua mente, eu vou Não adianta querer parar Logo agora que tudo vai se encaixar Eu vou, deixei com sua imaginação Perturbar o seu coração Garoto bobo que mandou você me atiçar Jogada perfeita, agora ninguém me segura Você veio na minha rede, baby, eu não tive culpa Jogada perfeita, caiu no encanto da menina O caçador virou a caça, veja só Você é a sua loba que tanto temia Você é a sua loba que tanto temia Você é a sua loba que tanto temia Essa é a banda Balada massa Eu vou entrar na sua mente, eu vou Não adianta querer parar Logo agora que tudo vai se encaixar Eu vou, deixei com sua imaginação Perturbar o seu coração Perturbar o seu coração Garoto bobo que mandou você me atiçar Jogada perfeita, agora ninguém me segura Você veio na minha rede, baby, eu não tive culpa Jogada perfeita, caiu no encanto da menina O caçador virou a caça, veja só que ironia Achou a sua loba que tanto temia Você é a sua loba que tanto temia Você é a sua loba que tanto temia